Esse é meu irmão Neia, que acabou de chegar para o hospital, agora vai descer ele da ambulância. Peraí Daniel, só uma pouca. Meus irmãos, estamos ao vivo aqui, nesse momento, contemplando a vitória do nosso irmão Neia, que acabou de chegar, e para nós é uma alegria imensa. Nós somos gratos a Deus por esta vitória, e nesse momento, antes de Ele entrar na sua casa, nós estaremos orando, agradecendo a Deus pela vitória, depois de dois meses, é isso? Dois meses passados, nós podemos ver que até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, daqui para frente, o que Deus começou na sua vida, Neias, Ele vai aperfeiçoar, e logo, logo você estará na igreja. Lá no abraço do pastor Balarim, está a pastora Maria aqui, e alguns irmãos. Quero dizer que nós da igreja, oramos em todo o tempo por você, e podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. E eu quero, neste momento, agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, nós estamos alegres nesta tarde, porque o Senhor nos deu a vitória. Nosso irmão Inés passou momentos difíceis, mas no teu nome, ele venceu o Covid. E que tudo seja para a tua glória. Nós te pedimos que a sua estadia seja bem, que tudo continue abençoado por ti, Senhor. Nós declaramos a nossa vitória em nome de Jesus. Deus abençoe, Neia. Seja bem-vindo, Neia. Dá um tchauzinho para o pessoal aí, Neia. Aí, meus irmãos, olha o Neia aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o Senhor, Neia. Pastor Maria. Senhor, né, filho? Está me conhecendo, né? Pastor Maria, né? Está pegando mais gente. Está pegando mais gente, olha lá. Mas é bom tirar ele da viagem, né? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tá, obrigada. Ajuda lá, Zé. Tira a porta. Ah, não está fechado. Ah, não está fechado. Ah, não está fechado. Ah, não está fechado. Ah, não está fechado.